Música Mais uma gravação Mangas O ladrão a roubar o carro do jogador A Ala do carro Dá-lhe Mangas Vai, mas faz o carro Assim Já está Mangas Siga, Siga A E A F attitude Vem para mim Vem para mim Tão para um carro Siga, Siga Ele me enxerga Olha orä shows agora Ih Fode Seguem, seguem desde o carro baixo O melhor gajo é matar Está até de fudido Estou de fudido Saiu, fode-lhe o carro Eu matei o gajo, acho que é fudido Para que eu não faz esta merda E o gajo comigo fudido E o gajo comigo fudido Isto é o que faz confiar em malta, meu O gajo começou a disparar para vocês Mandou a granada Eu sei que vejo o gajo a mandar a granada Eu taque o fudido e taque os costas Mas, meu amigo Nós somos ladrões, pá É mesmo assim É lá O gajo veio atrás de nós, pá Olha aí, olha aí, mangas Fode-lhe o carro É isso, boa Já fostes Já fostes Já fostes Ficou fudido Boca Tuga Power Bitch E foi O vídeo possível Na grande loucura Aqui do APB Tuga Power Tuga Power Tuga Power Tuga Power Tuga Power